Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e hoje, gente, eu estou aqui porque eu vou fazer a parte 2 do invadindo o server de inscritos, já que vocês gostaram muito daquele outro que eu tinha feito. E, gente, eu acho que não é parte 2, né? Porque eu já tinha feito um antigo invadindo o servidor de inscritos. Mas eu vou fazer de novo, já que vocês gostaram bastante. Então, já vamos lá ver em qual servidor de inscritos a gente vai entrar hoje. Mas, olha, gente, pra eu entrar no servidor de vocês, vocês tem que ir lá no meu perfil, clicar nos 3 pontinhos e pedir pra me seguir, gente. E nas configurações do seu Roblox, você permitir que as pessoas, pra poder entrar no seu servidor, pessoas que você segue e os amigos. Porque assim eu posso entrar no servidor de vocês, vocês me seguindo, entendeu? E se vocês quiserem também mais parte desses vídeos, gente, porque vai que eu entre em algum momento eu entre no servidor de vocês. E, ó, a gente, comentem bastante se vocês querem outro vídeo desse, porque se tiver bastante like eu posso fazer mais um e vocês vão ter mais chances pra eu entrar no servidor de vocês. Mas agora já vamos lá, gente. Ó, gente, eu já tô aqui no meu perfil e agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos seguidores pra eu poder entrar no servidor de vocês, gente. Vamos ver quem é aqui que tem o servidor aberto, ó. Tem que vir aqui em seguidores. E, ó, quem tiver com o negocinho verde, por exemplo, isso aqui, ó, essa menina aqui tá jogando o Brookhaven. Eu consigo entrar no servidor dela. Ó, gente, essa menina aqui, ela tá jogando o Brookhaven. Então, ó, eu consigo entrar no dela porque já aparece ali o nomezinho do jogo. E vamos ver se o servidor dela, gente, tá cheio. Porque se tiver cheio, eu não vou conseguir entrar, né? Então aí já tem um leve porénzinho. Então, ó, já vamos ver. Tá carregando, né? Calma aí, gente, tá carregando aqui pra entrar. Foi, tá carregando. Eita, vamos ver se ela vai reconhecer, gente. É, pessoas que aparecem lá em cima, geralmente são pessoas que pediram pra me seguir, me seguir, me seguir, ó. Me seguir recentemente. Então, são pessoas que eu acho que vão reconhecer. Como que era o nome dela mesmo? Sofia. Vou mandar aqui, ó. Oi, Sofia. No chat. É Sofia com F mesmo. Agora eu tenho que achar ela, gente. Será que ela pegou casa? Se ela não pegou casa, já é mais difícil. Deixa eu ver se ela pegou. Sofia, Sofia, Sofia. Tá, aqui nas casas não tem nenhuma Sofia. Será que ela ainda tá no jogo, gente? Calma, cadê Sofia? Aqui, ó. Sofia Beatriz. Ela tá no jogo. Agora eu tenho que achar ela. Ai, será que ela tá por aqui? Não, não é ela. Também não é ela. Aqui. Ai, vou dar pra ela, gente. Ai, será que ela reconheceu? Ela tá pulando. Peraí. Vamos aqui, gente, conversar primeiro. Gente, assim, ó. Tipo, nada tá acontecendo, entendeu? Ó, eu e ela já somos amigas. Vamos ver se ela vai mandar alguma coisa. Será que ela reconheceu? Ela tava pulando. Mas ela podia tá pulando por... Pular mesmo. Mas calma aí. Será que ela vai me responder, gente? Oi, Sofia. Oi. Será que ela tá com o chat desativado, gente? Porque pessoas que têm o chat desativado não conseguem nem mandar mensagem e nem ver mensagens. Peraí, vamos ver. É, gente. Ela não mandou nada. Peraí, talvez ela esteja digitando. Eu vou mandar... Eu vou mandar. Tudo bem? Vamos ver. Gente, ela não tá conversando comigo. Será que ela tá com o chat desativado? Mas ela pode mesmo estar com o chat desativado, né? Porque às vezes ela não vê chat. Tudo bem com você, Sofia? Sofia Beatriz, 57. O nomezinho dela. Ó, e depois a gente pode testar pessoas que estão, tipo, com outros jogos sem ser... Brookhaven. Porque, tipo, a maioria das pessoas que me seguem sempre jogam Brookhaven, gente. Agora eu percebi isso. Tá? Ela pediu pra me carregar, gente. Eu vou aceitar aqui, ó. Tudo que ela tá fazendo. Oi, Sofia. Tudo bem? Gente, ela não mandou mensagem. Como você tá? Eu ia perguntar pra ela como você tá. Não, mentira, gente. Eu não vou mandar mais nada. Porque eu acho que ela tá com... Chat desativado. Por isso que ela não tá respondendo. Começou a noitecer porque as luzes começaram a acender. Mas, ó, gente. Eu vou jogar aqui um pouquinho com ela. E já, já eu volto com vocês. E a gente vai agora... Ela vai, provavelmente, me deixar aqui na casinha dela. Mas, ó, gente. Eu vou jogar aqui um pouquinho com ela. E depois eu volto com vocês. Pra gente testar também. Pra gente tentar jogar com outras pessoas. Porque eu acho que a Sofia, ela tá sem chat. Eu vou tentar conversar com ela. Ai, gente. Consegui conversar com a menininha. É... Eu tava tentando mandar sim ali no chat. Mas tava dando tags. Ai, eu falei que eu tô sim gravando, gente. Que ela falou que se ela tá gravando mesmo... Ela é minha inscrita. E eu fui banida. Acho que ela baniu sem querer, gente. Mas, espera aí que eu vou lá pra casa dela. Porque... Acho que... Acho que acabou bugando, sabe? Oi. Oi. Acho que eu acabei bugando. Acho que ela, tipo, clicou sem querer. Só que aí o problema é que se ela for me largar agora. Eu venho pra cá. Enfim, gente. Eu vou jogar aqui com ela. Depois eu volto com vocês. Ó, gente. Eu já joguei lá com a Sofia. Gostei bastante de jogar com ela. Mas agora, ó. Tô atualizando aqui pra gente ver um... Ó, a gente atualizei aqui pra gente escolher uma próxima pessoa. Agora eu vou escolher um pouquinho mais aqui atrás. Quebra-cabeça do trabalhinho aqui. Finalmente, eu vou estar jogando com alguém. Ó. Essa raiz é gamer. Giros MM2... Murder Mystery 2? Só que eu acho que não é o Murder Mystery normal mesmo, gente. Vamos ver. Vou tentar aqui jogar no dela. Ela tá jogando Murder Mystery 2 de Zilek. Acho que é, tipo, uma réplica. E eu vou entrar no servidor dela, gente. Ela também, ó. Tem uma conta recente. Ela cresceu a conta 30 do 8, gente. Uma conta bem recente. Ó, gente. Eu vou jogar o joguinho mesmo. E eu vou tentar dar oi pra ela. Gente, é o Murder Mystery mesmo? Não é o Murder Mystery. É uma cópia do Murder, né? É um jogo muito parecido. Mas tá bom. Gente, eu realmente achei que era o Murder Mystery. Porque é uma cópia muito boa. Da Raíssa. Eita, gente. Esse pessoal xingando ali no jogo. Meu Deus do céu. Tá jogando no jogo. Xingando no jogo. Cada coisa. E aí, gente. A Raíssa não tá mais no jogo. Ai, você não tá mais no jogo. Acabei de ver. Ah, não. Aqui, a Raíssa. Oi. Oi. Tudo bem? Nossa, gente. Que roupa bonita da menina. Tem como trocar de roupa? Porque a menina... Miki, é você? Tem. Gente, tem como trocar de roupa? O que é isso? Cadê? 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 Meu Deus. Tem como trocar de roupa? Eu quero trocar minha roupa. Se tiver como... Tem como... Eita, como você fala. Se tiver como trocar de roupa, eu quero trocar, gente. Cadê a menina? Sou sua fã. Oi. É, vou falar que tô gravando. Aí, eu falei. Gente, eu... O problema é que eu digito muito rápido. E toda vez vai errando. Mas tá bom. Ó, quando vai sair vídeo? Acho que terça. Terça-feira, gente. É que eu acho, né? Porque eu gravou antes pra depois postar. Legal. Niki. Oi. Ó, gente. Eu sou inocente aqui nesse servidor. Eu quero jogar, gente. Porque isso aqui é uma réplica muito boa. É uma réplica incrível do Murder Mystery. Tipo, eu entrei aqui e falei. Nossa, é um murder. Mas não é um murder. Não é, tipo, ele. Mas é um jogo aqui dentro. Parece muito. Eita, que a murder já tá ali. Sai! Eu quero morrer. Amei. Quase morri, gente. Mas tô viva por enquanto. Ó, tem até as bolinhas aqui, ó. Do negócio. Eita, quase morri. Tomei ali? Não. Quase morri não. Ainda bem. Nossa, gente. Por isso que todo mundo aqui tem skin bonita. Todo mundo achei que sai. Não quero morrer não. Gente, legal que eu tô achando que todo mundo... Niki! Oi! Oi! Gente, pessoal. Tudo tem essas skins aqui. Como que faz pra mudar de roupa? Quero mudar de roupa também. Todo mundo com as roupas todas chiques. Ai! Dele cor, já quase morri. Quase não, eu morri mesmo. Pera aí, gente. Que eu quero saber como que faz pra mudar de roupa. Como que muda de roupa aqui nesse jogo? Ó, gente. Eu vou... Eu vou aqui esperar um pouquinho e já volto com vocês. Vou jogar aqui um pouquinho com o pessoal. Ó, gente. Nesse jogo agora, eu sou o assassino. Vamos ver se eu vou conseguir matar bem. Ó, aqui você ganha bastante coisa já, gente. Logo no início. Depois eu vou querer jogar um pouco, viu? Tá, ó. Como eu sou coisinha, acho que eu tenho que ficar matando. Só que o problema é que eu sou bem ruimzinha, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, foi. Taca. Gente, sou péssima de mira. Mata. Ui, quase, quase, quase. Gente, essa aqui é inscrita, não é? Não queria matar a inscrita, mas já matei. Foi. Tá, agora tem que tomar cuidado pro xerife não vir pra cá. Amei, gente. Vou até ativar o shift. Vai. Toma, menininha. Ui, meu Deus do céu. O xerife aqui. Matei. Foi. Matei ele. Eu não vou ficar guardando caixão. Que bonito, gente. Tem aqui, ó. Esse quadro. Gente, ele é meu quadro favorito. Pera aí. Agora eu tenho que vir pra cá. Que eu vou dar de frente com a menina. Não, quase, quase, quase. Agora eu venho pra cá. Pra gente trombar. Eita. Morri. Quase sobrevivi, tá bom? Eu não vi. Ela me deu uma faca. Ela também me deu uma. Acho que eu acabei morrendo. Gente, eu matei alguém ali sem querer. Mas tá bom, né? Ó. E eu tô com... Três mil moedas. Acho que toda vez que você ganha, tipo, você ganha cinco mil moedas pra isso. Desculpa. Não. Tudo bem. Gente, é porque a pessoa me matou. Mas tudo bem. E, gente, eu gostei desse servidor, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo aqui nesse jogo, eu gostei dele, tá? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não. Eu gostei dele mesmo. Porque, ó. Você tem como comprar aqui tudo. Tem como comprar faca e tudo. Faca, tipo, chique. Entendeu? Ó. Tem como comprar aqui, ó. Pacó de Páscoa arco-íris. Por 250 moedas. Comprei. Comprei, gente. Tipo. Agora eu posso usar ele. De boa. Entendeu? Como é legal esse jogo. Gente, eu gostei desse jogo, tá? Agora ele vai virar meu novo jogo favorito. Todo mundo aqui pode ser rico multimilionário. Olha, eu tenho até uma menininha ali vestida de Carol TV, ó. Essa menininha aqui, ó. Ui. Eu achei que ia morrer. Mas não. Não morri, não. E olha, tem como você pegar. Ó. Você pega uma moedinha, já vai pra 11. E eu peguei só uma, ó. Ah, é porque você também vai ganhando, tipo, por ganhar. Entendeu, ó. É que eu tô... Eu não peguei nenhuma moeda. Ele tinha ido pra... Enfim, gente. Eu não gostei desse servidor. Vamos trocar de jogo. Não, mentira. Eu gostei desse servidor. Foi bem legalzinho. Mas agora vamos pra um próximo. Gente, se vocês quiserem que eu jogue esse jogo aqui, comentem, tá? Porque eu gostei disso. Tô com 2.753. Eu gostei desse servidor, viu? Ó, gente. Agora vamos ver aqui outra pessoa. Eu tenho que ver um que provavelmente eu consiga entrar no servidor, gente. Porque se eu escolher, por exemplo, que nem aquela menina que tava jogando Rainbow Friends. Não vai dar muito certo. Porque aí eu precisaria entrar na mesma partida que a dela. Enfim, seria uma complicação lá. E acho que não daria pra eu jogar no mesmo que o dela. Mas enfim. Agora o que a gente faz? Vamos ver aqui alguma pessoa... Tipo, essa menina. Ela tá jogando Tower. Acho que eu vou entrar no dela, gente. Aproveitar que eu não jogo Tower tem um tempão. Eu aproveito, entro nela, treino, jogo com ela. E, gente, a partida anterior que eu tinha jogado lá naquele Murder, além de eu ter amado o Murder, eu amei jogar com o pessoal, entendeu? Todo mundo bem divertido. Tira na parte que eu morri duas vezes. Tá tudo certo. Cadê a sua e Duda, né? Deixa eu dar oi pra ela. Oi! Não dá pra jogar até com a minha amiga. Ah, tá. Agora dá. Ah, entendi. Ela vai... Elas tão jogando. E eu entro aqui no meio da partida delas, né? Será que ela vai reconhecer? Eu espero que sim. Eu dei oi. Se ela vai reconhecer ou não, já é outra história. Deixa eu ver. Qual é o nome dela? É Duda Giovanna. Porque no nomezinho tá Sou Duda. Mas... Ali o nomezinho tá diferente. Deixa eu ver. Oi, gente. Vou dar oi, gente. Será que... Será que elas vão ver? Vão reconhecer eu? Ó, a menina tá lá na frente, já? Meu Deus do céu, gente. O pessoal é tudo pró. Tem três anos que eu não jogo... Mentira. Faz um tempão que eu não jogo Murder. Mas é Murder, não. Tower. Deixa eu dar oi pra menininha. Será que a menina vai reconhecer? Oi. Será que ela já reconheceu? Será que ela tá vendo eu aqui? Porque tem a chance de ela nem saber quem sou eu. Só seguir por seguir. Ó, enquanto isso eu vou tentando passar, gente. Nick. Oi. Ai, calma aí. Ai, cai. Não adianta. Oi. Eu vou mandar. Tudo bem? Ó, gente. Ó. É você mesmo? Sim. Agora que ela reconheceu. Eu vou falar pra ela. Tô gravando. Ó, gente. Eu falei que eu tô gravando e que ela... Gente, legal que eu não consigo digitar sim sem dar tags. Foi. Acho que agora vai. Ah, tá dando tags. Vou ter que mandar sim. Sim. Foi. Agora pegou, gente. Não tava pegando sim. Mas, ó. Ela perguntou se sou eu mesma e sim, gente. Ó, eu tô fazendo esses vídeos que eu adoro jogar com o pessoal. Ó, deixa eu tirar a print. Ai, peraí, gente. Calma aí que eu vou ter que... Eu vou ter que cair. Calma aí. Deixa eu tentar passar essa fase. Aprendi a passar essa fase? Aprendi. Agora, ó, gente. Eu vou ficar aqui pra menininha. Pode sim, Calma aí, gente. Eu vou ficar aqui, ó. Porque o azul vai dar destaquezinho na skin. Eu adoro tirar print, tipo, nessas cores aqui do... 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 Do tower. É, menininha. Enquanto isso tá passando, gente. E só tem nós três no servidor. Menina super pro, gente. Tá na level 23. Eu tô na level 28. Tem um tempão que eu não jogo esse jogo. É sério. Acho que já tem, tipo, uns... Sei lá. Uns dois anos que eu não jogo. Mas tem um bom tempo. Isso que eu sei, gente. Tem um tempão que eu já não jogo mais. Ó, pronto. Eu vou falar aqui, ó. Tudo bem? Ó, tudo bem? Gente, eu não sei. Mas tá dando muita tag, tipo... É... Palavras repetidas. Eu te... Tremendo? Ah, tá. Entendi. Eu entendi eu te. Eu tô tremendo. Oh, meu Deus, gente. Oh, meu Deus, gente. Ó, a gente manda aqui kkkk. Gente, eu nunca sei o que responder quando... Ela já foi minúscula sem querer. Mas eu nunca sei o que responder quando vocês falam. Ai, tremendo. Não sei. Eu tava entrando no seu... Eu tava tentando entrar no seu server. Ah. Ó, gente. A menina falou que ela tava tentando entrar no seu server. Ó, eu vou falar pra ela que eu tô fazendo vídeo entrando em server de inscritos. É, gente. Ela não conseguiu entrar no meu, mas eu consegui entrar no dela. Ó, gente. Gente, agora eu e ela vai jogar. E ela tava falando ali que é a segunda vez que ela entra, tipo, em servidor, assim, tipo, de youtuber. E ela falou que ela é muito ruim que ela tava até escrevendo errado e que ela tava tremendo. E, gente, ela é muito pró, tipo, passando. Acho que aquela ali é ela? Quem que é ela ali, pra falar a verdade? Ah, tá. Ah, não. Ela caiu. A gente tava confundida ali de pessoa. Mas essa fase aqui, gente, eu nunca tinha jogado no tower. Porque faz um tempão que eu não jogo ela. E ela tava falando, gente, que ela tá muito feliz. E tinha falado pra adicionar ela. Só que, gente, uma coisa que eu tinha falado já no outro vídeo é que eu não consigo adicionar todos vocês por conta do limite de amizade do Roblox. O limite é de 200 pessoas. E que você pode adicionar de amizade, né? E se você, tipo, por exemplo, adiciona um e não adiciona o outro. Vai ficar um pouco ruim, né? Porque a pessoa vai ficar triste. Tipo, ah, adicionei um e não adicionei o outro. Querendo ou não, é um pouquinho chato. Por isso que eu não adiciono inscrito. Mas também é por isso que eu sempre faço... Eu tô fazendo agora esses vídeos entre no surfador de inscritos. Que é pra poder jogar com vocês. Pra gente aproveitar, jogar um pouquinho. Também, às vezes, eu faço as lives, né? Que também dá pra jogar com vocês. E é bem legalzinho, gente, poder ficar jogando. E, ó, até que eu tô indo bem, gente. Gente, eu tô até achando estranho pra quem tá, tipo, há uns três meses sem jogar Thor ou mais. Ó, até que... Ó, gente, eu aprendi a jogar para... Eita, que legal! Só porque eu falei que tava indo bem, né? Meu Deus do céu. Mas calma aí, gente. Tá bom, desisto. Ó, gente, eu vou jogar aqui um pouquinho com a menininha. Aqui com a Duda. É Duda ou Gabi. Depende, né? Porque o nome dela aqui é Giovana, no caso. Só que aqui é Duda. Enfim, mas acho que é Duda. Mas, ó, gente. Eu vou jogar aqui um pouquinho com a inscrita, gente. E, ó, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Colocar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, né? E não esqueçam de me seguir lá no Roblox. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!